Boa tarde, pessoal. 4 de junho de 2022. Vamos fazer um dia a dia na lavanderia. Hoje é um sábado e hoje temos um diferencial. Na verdade, temos dois diferenciais. Temos um celular novo e temos o João, que é o novo funcionário da lavanderia. E o João está de câmera man, dando risada no momento. E vamos começar porque tem 12 clientes para a gente lavar roupa e a gente vai tentar lavar o máximo possível e gravar. Nesse primeiro balde, nós temos 16,8 kg de roupa, que de acordo com o João nós poderíamos lavar tranquilamente uma Electrolux de 17 kg, porque ela foi feita para lavar isso. Todo mundo já sabe aquele rolê de capacidade. Para quem quiser acompanhar, sexta-feira que vem vai ter uma treta no Instagram, porque toda sexta-feira eu tenho a cesta da treta e eu levanto uma treta. E a treta vai ser sobre capacidade de lavadora e a gente vai fazer um negócio bem legal. Então, essa roupa já foi pesada, já foi conferida, a anotação está toda pronta. Falta começar para separar ela. Então, ela vem aqui para as bancadas. Bom, todo mundo já sabe como funcionam as bancadinhas. O legal de hoje é porque enquanto a gente vai colocar todas as máquinas lavar, enquanto eu separo aqui... João, vamos colocar, lavar as top load? Eu vou colocar e encher a água no nível alto e temperatura morna e vou lavar um cobertor nela. Ela é muito boa para lavar esses cobertores. Deixa eu pegar a lanterna. E já vamos ligar a LG porque essas duas caixas d'água aqui gastam muita água. hoje não teremos a presença da Miele no vídeo. Ela está sem motor, tadinha. A Miele já está com um pequeno problema. Ela não pode fazer Wave Force porque ela vaza a água, porque está solto. Enfim, quando eu comprar a fita e resolver, a gente faz isso. Eu vou encher ela no nível 8. acho que isso... Vamos lá. Vamos jogar um sabão aqui na água. Gente, o nível alto da água vai ser... Gente, que pressão de água é essa pra encher esse monte de mato aqui, né? Vamos separar, mas eu faço pouco. Se quiser fazer uma separação, irmão, é isso aí. Vamos lá. 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 Usem. Vamos lá. 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 Não, São João, põe mais sabão aqui na cerveja. Tá uma gracinha, ó. Tá uma gracinha, ó. Esse monte aqui é jalecos de uma clínica. Alguns vários vêm com mancha de caneta. Porém, mancha de caneta e tecido sintético, eles têm saído tudo na primeira lavagem. Então, a gente coloca o ciclo branco padrão com tiramanchas em nível normal. Ah, não, muito bom. Pronto. Branco padrão. Aqui vai IP. Uma medida e meia. E... Uma medida e meia. E... com um tecido sintético, assim. Tem um outro produtinho mágico também, isso que eu não vou mostrar nesse vídeo. Para de rir do produto mágico, João. Junto com as coisas dessa clínica, vem isso daqui, ó. Pano de copa, toalha, pano de prato. Isso daqui entra tudo em uma... em uma lavagem só, da fofinha, que vai lavar o ciclo rápido, com meia hora de lavagem, uma hora e nove. Aqui vem gerando sol. Um pouquinho de amaciante. Pronto. 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 Vamos lá. Ah, a Samsung está fazendo compressão. Ah, está batendo o sol bem de frente. Nada como uma luz artificial. Nada como uma luz artificial. Eu tô passando o filho do diabo. Vai, fude o louco. Eu tô passando. Tá lavando o xoxa? Ah, tá. Nossa senhora, dá pra tocar um piano, hein? Eu vou enxergar o jogo de lençol, que até amanhã ela termina de balancear esses lençóis. É um jogo de lençol king, uma camiseta. E um jogo de lençol casal. E um jogo de lençol. E um jogo de lençol. E um jogo de lençol. É um jogo de lençol que a gente vaiим fel e que a gente vai gerir. É um jogo de lençol. É um jogo de lençol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha a mágica da secadora. Filtro limpo. Eu vou finalizar esse edredom em 17 minutos. Vocês vão ver o regaço que vai sair de peio no fio. Socorro, olha a cor de se escoberto por lá. Ah, você vê que vai sair de peio no fio, cara. As duas juntos. Ela tá sem a tampa de trás, coitada. 3, 2, 1. Ih, não deu certo. Nunca mais vai se repetir essa cena. Aquela lá, a cereja ainda vai fazer mais um enxague. A cereja, assim, ainda não. Ah, vai sim, tá no delicado. Ah, ecoturbo já começou com os pis sabão? Aqui eu vou lavar uma carga rápida, ó. Do mesmo dono dos lençóis da ecoturbo. Roupas esportivas. Frio, 44 minutos. É um ciclo que ela começa tombando, ela não para de tombar. Ela não faz intermediária. Ela só faz intermediária se você for enxague extra. Mas não tem necessidade de... Mas não tem necessidade de... Mas não tem necessidade de... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É de boa. Vamos lá. Vamos lá. Você viu? Vamos lá. 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 Ah, tava lavando, né? Vai fazer o wave force do edredor. Deixa eu vazar um pouquinho. Pelinhos de cachorro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para quem não, para quem não conhece, para quem não conhece ela funcionando. Enfim, enfim. Vamos lá. 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 Esses vestidos que ninguém sabe do lado certo a gente chama de morcego, porque eles ficam parecendo um morcego que duraram depois, achei igual no céu. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Nossa, Tico, quanta vontade de agitar, ela vai entrar no centro do fogal, né? Tico, 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 Tico. Tico, Tico. Tico, Tico, Tico. Tico, Tico, Tico. Tico, Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico, Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico. Tico, Tico, Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 T aqui vai usar sabão em pó esse monte de cachorro lá fora latinho aqui é a que está junto com a ecotrupa não dá pra por secar ainda essas que terminaram aqui também ainda não um momento por favor que essas roupas vêm aqui como o restante das roupas dela é tudo lençol e toalha eu vou secar nos sintéticos ai que roupa cheirosa aqui está terminando vai começar a balancear deve acabar de diminuir acabou a roupa pra pôr aqui eu preciso separar mais e aí 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 empacadinha acelerando mais rápido que jipe renegade vou colocar essa daqui e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos um enxágue, segundo enxágue. Tchau, tchau. Será que vai ir toda duida assim? Tchau, tchau. Vai, minha filha, que a gente tem que ir lá filmar LG. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Essas toalhas brancas vão ganhar um pouquinho de sabor ralado. Talvez é muito salão. Talvez é muito salão, mas... Tchau, tchau, tchau. Ciclo rápido. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E ela vai começar a centrifugar. Vamos centrifugar os três juntos. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo. Paso. Vamos fazer o mesmo ciclo 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 Pronto Vixe, põe mais sabão já A vontade da máquina agora é pegar uma mão e dar no céu Vamos fazer o mesmo ciclo 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 Já fiz Poxa, parou, 880. Ah, ela limitou. Poxa, parou. Ai, que cobertor cheiroso. Bora, eu achei que não tem folga não. Poxa, parou. Poxa, parou. Eu vou lavar um salão de festa. Não sei, Vitor, eu preciso lavar a minha bota. Minha bota é que eu vou colocar muito frio. Eu vou colocar um vestido. Minha bota é que eu vou colocar o cabelo só pra depurante. Minha bota é que eu vou colocar o cabelo. Vamos lá. 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 E é sobre isso. Vamos lá. 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 Que que quebrou. Que quebrou a alça. Vamos lá. 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 A Elixir está fazendo claves em neve É muito satisfatório quando fica tudo colado assim na... Ah, eu gosto, Camila Significa que não precisa centrifugar as coelhos de novo Qual que é o barulho que me deu quando ela desliga? Ai, pin, li, li, li Nossa, que barulho bonito, João Nada Agora vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ela tem folga no cesto Bem pequenininha A damida é maior Você consegue, tipo, fazer isso Mas ela sempre veio com essa folga Então aqui nós vamos usar Os sintéticos Que vem a 40 graus Contra a lavagem e lava rápido Tá ótimo Pra lavagem Tem uns tapetes que tá com barro A obra sempre começou a contar o tempo 87 Aí quando ela começa esse tempo Que daí que ela começa a aquecer a água Porque daí é quando ela sabe Que ela já tá com a água completamente No rápido não, ela liga e já começa a cantar Entendi A Filco nesse ciclo 40 aqui Ela faz uma compressão Na hora que ela atinge 40 graus E eu acho que Antes disso ela faz uma outra compressão Também Tem que maneirar no sabão aqui É maneirar no sabão, né? 3 kg de sabão Vamos maneirar no sabão, né? Tá maneirado no sabão sim Porque senão ela não vai conseguir Se entrefugar e vai dar A gente... A secadora aqui desligou A gente vai ter que ir pra lá A gente vai ter que ir pra lá A gente vai ter que ir pra lá Espera que o cliente não veja, né? Maria Barroa, és tu? Não Sabe qual que é o problema dessa meia? É dourados É a terra daqui Você tira essa meia e anda 3 minutos fora de casa Fica dessa cor ali Vou lavar junto com esses tapetinhos Vai fazer pra lavar Vai sair branca Se não sair branca daí a gente joga fora Mentira, vai jogar, vai sair Bora, minha filha Eu quero roupa seca Essa daqui tá desligada Porque ela tá estragada, gente Ela tá fazendo barulho demais E eu não tive tempo de abrir Essa daqui ela canta O Hugo calou a boca da outra Não tem nada de dar pra que secakar Gente, a coitinha tá lutando muito com essa espuma Não tem água voltando aqui ainda Achei que ia ter espuma voltando aqui Mas não tem nada Ah não, é difícil voltar aí Mas lá atrás, certeza Aqui vai pro final, tem que ter seguinte É ó, os dois vão entrar juntinhas no final 37 e 37 Inclusive as duas estão centrifugando ao mesmo tempo Olha a Maria Marroa 2 Não vai Eu já até conheço, tá engolado Ó, quentinho Ah, lavou a seco, gente Gente, o edredom está em checa, né? Porque aqui Vamos ver se vai facilitar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A camisa vai estender, não vai, vai. Por que o fundo dela fica azul? É jeans? É jeans. Vai tingindo, vai secando, não tem nem como limpar, né? Não tem. Nossa. 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 Uma. 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 Então, ela vai se pôr. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Eu quero. Aqui está pegando. Obrigado. Bebam água, galera? Você não está aparecendo. Vamos lá na Clean. Para chegar na Clean, a gente passa por uma cavaleira. A floresta do lençol. A floresta do lençol. Dois horas e vinte e sete. O que está ligado? Isso daqui? Azulzinho. Tá, agora é um carro. Ops. Espera aí que deu ruim na floresta do lençol. Enquanto isso, vamos ver o motor da Maria Marroada. Não vai ligar. Não vai dar pra ir. Pronto. Então fica macios e cheios. Em uma hora. A gente vai dar pra ir embora, mano. Isso aí. Vamos lá. 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 O vidro. Vamos lá. 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 Tem um cabelo. Vamos lá. 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 A clínica lá soterrada lá no fundo. Vai ver só o pé dela daqui. Patinha daqui. Pronto. É isso aí, pessoal. Até mais.